O segundo passo importante na implementação da lei 13.431 de 2017 é a criação dos fluxos e dos protocolos de atendimento integrado. Enquanto o fluxo é o caminho que um caso percorre, os protocolos falam de como esse caso deve ser atendido. O objetivo da lei é não revitimizar a criança, então os caminhos tem que estar claros para a criança não percorra outros órgãos de forma indevida ou repetitiva. Então o fluxo serve para organizar esse caminho, organizar esse processo e os atores entenderem cada passo seu, para onde vai, de onde a criança está vindo até a conclusão do seu atendimento. Ele foi discutido com todos os órgãos, aprovado no pleno do comitê e depois fizemos uma formação dos fluxos com todos os atores da rede de proteção. Todos os serviços têm que se adequar de acordo com a lei 13.431, o decreto, para que eles possam estar formando todos os seus profissionais e que eles tenham um conhecimento de que não seja invasivo na vida daquela criança. Em cada serviço que ela passar, ela não precisa ser revitimizada. Então que eles possam estar obedecendo esse protocolo de não estar perguntando aquelas perguntas que não diz respeito à condição pela qual ela está naquele serviço. E que essas perguntas vão ser feitas através do entrevistador florence, lá no depoimento, seja ele policial ou judicial. A partir do diagnóstico situacional, nós verificamos quais eram as principais fragilidades da rede de atendimento. E a partir daí, numa ampla discussão no âmbito do comitê municipal, nós avaliamos quais seriam os mecanismos a serem estruturados dentro de uma lógica de construção de fluxo de atendimento integrado e de um protocolo que pudesse criar o passo a passo do atendimento a essa criança vítima ou testemunha de violência. Para tanto, nós começamos as diversas reuniões setoriais para avaliar como é que seriam pactuadas regras para o atendimento integrado dessas crianças e desses adolescentes. O primeiro resultado imediato foi uma rede com atores que tinham mais clareza dos seus papéis, daquilo que era específico de cada órgão, mas aquilo que também era comum. E isso a gente passou a vivenciar com a experiência do comitê municipal, onde diversos atores passaram a sentar à mesa para fazer importantes debates na estruturação dessa rede de atendimento à luz das diretrizes trazidas com a Lei nº 13.431, de 2017. Sabemos que todos os municípios, cada município tem uma realidade distinta, mas é importante que todos os municípios desenhem os seus fluxos de atendimento integrado e elaborem os seus protocolos unificados de atendimento integrado. Esses dois instrumentos garantem que a proteção será uma proteção integral para todas as crianças, adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto